É a cantar e sem razão Saludos amigos! Neste vídeo vamos reaccionar a Shakira Acróstico Então, reaccionemos! Sua garota! Você te ensinou que o amor não é uma libra Que quando o seu filho não se acabar Intente que eu não me veas lorada Não vejas minha fragilidade Mas as coisas não são sempre como nós sonhamos Às vezes cruzemos mas não chegamos Nunca dures que vou estar aqui essa é uma cantora incrível ela faz um trabalho incrível com sua voz e a melhor para o que necessites estou vindo a completar o que sou se nos rompiu só um plato não toda a vajinha e que não sei pôner a outra meia aprender a perdonar estes sabios que só te salga amor de seus labios se as coisas se dan e não se botan eu não estava pronto para isso isso é muito forte porque é como uma carta aberta de Shakira e a participação de seus filhos o faz muito emocionante sim, é muito bonito ver essa união e cumplicidade que existe entre eles sim é um laço muito precioso sem dúvida e os filhos são talentosos são como sua mãe que hermoso sim se repara os problemas se afrontam e se encaram que reírse de la vida a pesar de que duela nas heridas e entregar inteiro ao coração mesmo que lhe façam mesmo que lhe façam Tchau, tchau. Para o que necessites estou Viniste a completar o que sou Isso foi maravilhoso! Muito emocionante! És uma família Muito talentosa! Shakira é incrível! Uma mulher muito, muito forte Com talento fora desse mundo Não há mais obstáculos Para nos atrapalhar Na noite saímos Para brindar Na noite vagamos Sem hora para voltar Na noite saímos Tem hora para voltar Na noite saímos Tem hora para voltar Teus padrões são incansáveis repetições Todos rependem sempre o mesmo comportamento Não perca o tempo Com suas imposições É preciso enxergar e se ver por dentro Todos seguem no mesmo caminho E não percebem a rota de colisão Em seu destino Podem falar o que quiser dos outros Suas amarras estão soltas pelos cantos Podem falar o que quiser dos outros Estão livre para rir De como são idênticos Incrível como o mundo de vocês é cinza Padronizados como um programa de computador Para conhecer o mundo Não perco a chance Mudando sem asas Seguro firme no volante Eu insisto em correr Na velocidade sem parar Piso no volante Tenho pressa para aproveitar Quero sentir Quero sentir A liberdade sem parar Quero sentir Quero sentir A liberdade sem parar Os gradientes de cores quentes Transbordam no céu azul Árvores secas Possuem sua beleza Do norte ao sul As folhas caem Não quero ver o tempo passar As folhas caem Esse momento quero aproveitar As folhas caem Não quero ver o tempo passar As folhas caem Esse momento quero aproveitar As folhas caem Legenda por Sônia Ruberti